Fala galera, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Papo Binário, Projeto do Mente Binária, onde a gente vem trazer informação técnica, sólida, de qualidade para você. Eu sou o Fernando Messês e hoje eu vou falar sobre o Rancor, Hello Kitty. Qual o lance com esse Rancor? Ele foi utilizado no ataque contra a CD Projekt Red, que é a empresa responsável pelo Cyberpunk 2077. Esse jogo aí que já gerou muita polêmica, né? Teve desenvolvedor sendo ameaçado, teve gente dizendo que o jogo não está pronto, de fato parece que o jogo não estava completamente pronto, mas mesmo a se lançar, enfim. Polêmicas à parte em relação ao Cyberpunk 2077. Um grupo invadiu a rede da empresa, teve acesso interno privilegiado à infraestrutura da empresa e rodou um Rancor chamado Hello Kitty. Na verdade o Rancor não tem exatamente esse nome, não tem muito nome, mas o grupo em si é conhecido, está vendo? Pelo nome Hello Kitty. Eu consegui o sample para dar uma olhadinha. E vou dar uma olhadinha rápida aqui e queria compartilhar isso aqui com vocês. Olhando aqui no DAI, de cara, eu chamei ele de HK, que seria Hello Kitty, e eu uso essa extensão .ex underline para não ter risco de eu dar dois cliques e simplesmente rodar e infectar, no caso aqui, encriptar minha máquina. Que apesar de ser virtual, eu não quero ter que recriá-lo o tempo inteiro, né? Restaurar o snapshot. Bom, aqui tem algumas informações interessantes. A primeira coisa é que esse Rancor foi escrito em CC++, o compilador, beleza? O compilador link é a versão da Microsoft. A ideia é que a gente já tem mais algumas informações. Ele é um executável de console, é de 32 bits, realmente aqui está a BE32. E é um executável de console, ou seja, tem várias rotinas de inicialização aí que vão abrir uma telinha de console. Nem tudo que está nesse binário vai ser, de fato, coisas que o programador colocou, né? Quando você cria um executável de console, o compilador já coloca algumas rotinas de inicialização do console que são necessárias. Uma outra coisa que eu gosto sempre de olhar é o date timestamp aqui, né? O time date stamp, perdão. Ele é de novembro, né? 12 de novembro de 2020, recente, a data de compilação. Não dá para dizer que esse foi exatamente o arquivo utilizado neste ataque, ok? Pode ter sido outro, mas esse aqui é um sample do grupo Hello Kitty, com certeza. Bom, olhando aqui o import, os importes, né? A gente tem todas as DLLs que esse binário depende. E aqui a gente já vê alguma coisa muito característica de Rancor, né? A devap32.dll tem outras funções, mas dentre elas, algumas funções de criptografia. Então lá, o CryptoJane Randall, funções que trabalham com criptografia. Na Shell32 também tem coisas interessantes aqui. Shell Execute W, ou seja, vai executar um comando no Windows, no caso do Shell, né? E Empty Recycle Bin, que vai limpar a lixeira. A verdade é essa. É interessante para um Rancor, né? Que limpa a lixeira, então nem na lixeira você tem, sei lá, chance de recuperar algum arquivo. Legal, né? Vamos olhar um pouquinho mais da estrutura desse carinha, desse arquivo. Uma coisa que me chamou a atenção foi que no TLS, com esse botão estar ativo, né? O jeito que o DAI funciona é, se o botão está clicável, é porque tem coisa aí. Então aqui Overlay, por exemplo, não tem, né? Version aqui não tem, mas TLS tem. Quando a gente clica em TLS aqui, a gente vê que tem, de fato, aqui, algumas callbacks. No entanto, estão exceções aqui, data e RData, que se a gente checar, callbacks, TLS, callbacks, primeiramente, para quem não conhece, seriam funções que executam antes do entry point. Por um motivo específico, que eu não vou entrar em detalhes aqui agora, mas tem a ver com o fato de ser, o Windows é multitread por padrão, né? Na real, todo executável, todo processo tem, pelo menos, uma thread rodando. E TLS é thread local storage, é uma sessão para compartilhar informações entre threads. Então, pode ter um callback, uma função lá, que roda antes do executável estar, antes do entry point. E aí, nessas duas funções aqui, perdão, essas duas sessões, elas têm uma coisa aqui, que é, não tem permissão de execução nelas. Eu tenho read aqui, em uma, e no data, o normal de data é ter read write. Eu tenho read write aqui na outra. Então, teoricamente, seja lá o que tem no callback aqui, não é, de fato, o código, uma função que vai executar. Mas, de qualquer forma, vale fazer o seguinte, deixar o debugger preparado. O que é deixar o debugger preparado? Vira aqui em as preferências e deixar isso aqui marcado. Eu tiro o system breakpoint, que eu quero direto para o entry point, mas se tiver TLS callback, eu quero parar antes. Eu deixo isso assim, marcadinho, beleza? E salvo. E aí, abrindo nele aqui, plau. Se tiver TLS callback, ele vai para lá. Ele veio aqui para o entry point, como você pode ver. Ou seja, não tinha função com código na TLS callback, está tudo bem. Aqui está a telinha normal, a gente já sabe que é um executável de console, então, nada mais justo do que abrir isso aqui. Beleza? E agora, a gente pode dar uma olhada aqui nas DLLs que ele já carregou, que são aquelas que ele já dependia, né? Eu organizo aqui por módulo, e eu vejo mais ou menos as funções. Eu posso fazer isso, por exemplo, deixar o 32 aqui e tal. Mas o problema é o seguinte, aqui não são os importes do binário. Da Shell 32 DLL aqui, por exemplo, tem todos os exports. Tudo que ele já, tudo que ele vai, que essa DLL provê. Então, o que eu faço aqui normalmente é colocar na mão. Como é um Rancor, tem lugares aqui que eu gosto de... Rancor, em muitos casos, utiliza o artifício de multithreading para poder encriptar mais rápido. Então, um breakpoint na função que cria Mutex, tanto a versão ASCII quanto a versão AID, é sempre justo para o caso de Rancor, na minha humilde opinião. Beleza, só para saber se tem algum Mutex sendo criado. Uma outra clássica de Rancor, ele vai ter que escrever nos arquivos, escrever em disco, então, write file. Como é o write, não tem a ver com A ou W, não tem problema aqui, só o write file direto, não é o write file W, isso não existe. Breakpoint na write file também. Se eu der um Alt e B aqui para ver os breakpoints que eu tenho, tenho dois aqui, um em cada versão de Mutex, e aqui cria o Mutex, e aqui a write file. Vou colocar mais aqui por essa janelinha. O que mais? A gente viu que na Shell Execute, tem a Shell Execute, mesma coisa, tem a A e tem a W. E essas duas ainda tem outras duas versões, que é a XA e a XW. Então, vale a pena colocar em todas. Shell Execute, ele tem aquela da Recycle Bin, mas acho que não importa muito se ele estiver limpando a lixeira. Normalmente, eu coloco também na Sleep. Por quê? Porque se tiver algum Sleep, eu quero petear. E aí, é uma técnica aí para, se ela for chamada, eu quero saber o que rolou e tal, e mudar o quanto ele vai esperar, senão vai ficar atrasando a minha análise. Acho que por hora está bom para começar. Com isso aqui, a gente já pode dar um Alt e C aqui, e dar um F9. Vou dar esse cara aqui. Bom, primeira coisa aqui. Entramos no write file. Está aqui o que ele vai escrever. Estranho já começar com o write file. Claro que eu não botei o breakpoint na read file, mas mesmo assim, começar desse jeito. Vamos ver onde ele está escrevendo. O primeiro parâmetro aqui da função é o handle que ele vai escrever. Então, A0. Eu posso vir aqui, handles, botão direito aqui, refresh, buscar por esse handle A0. Aqui já está organizado pelo número do handle. É device com DRV. Esse daqui é o console. Então, vai simplesmente escrever no console. Ou seja, aqui, quando aquela write rodar, aqui vai rolar a escrita. Vamos checar isso daqui. Vou deixar ela rodar. Vou dar um play aqui de novo. Beleza. Exatamente aquilo ali foi escrito. Paramos aqui de novo. Está de novo nela aqui. De novo o A0. Beleza. De novo aqui. Bom, eu não quero ficar parando todas as vezes no astralite. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar esse breakpoint condicional. Como é que eu faço isso? Eu edito ele aqui. E vou dizer o seguinte. Eu só quero que essa condição, de fato, aconteça. Percebe que esse parâmetro aqui também está em SX. Eu poderia usar SP mais 4, mas eu vou usar SX aqui, A0. Quando SX for diferente de A0. Essa é a condição que eu vou colocar para esse breakpoint parar. Se SX for diferente de A0, para. Na write. Porque aí agora ele deixa rolar um monte de coisa. E eu não preciso ficar parando toda hora. Pronto. Chegamos na create mutex. Ele parou aqui. Aqui tem, na janela de breakpoints, inclusive, tem as estatísticas. Esse aqui foi hits. Quantas vezes ele rolou. Quantas vezes o programa parou aqui. Ou passou por aqui. Porque tem uma condição no break. Break if. Três vezes. E agora o primeiro no mutex W. Nenhuma no A. Ok. Então, beleza. O primeiro no mutex W. O nome do mutex está aqui. Hello Kitty mutex. Posso copiar isso aqui. Copiar essa linha, né. E já colocar em umas notas. Vou botar aqui nessas notas aqui. Esse aqui é o primeiro mutex criado. Vou deixar ali. Beleza. Então vai criar um mutex. Vou seguir com F9 aqui. Opa. Chegamos no sleep. Sleep aqui. Três é oito. A gente chega isso aqui. Três é oito. A gente consegue seguir aqui no stack. Ups. Pera aí. Pera aí. E. Porque eu estou querendo seguir aqui. Justamente para poder modificar. Três é oito. Eu dou um modify aqui. Modify. Beleza. Aqui vai esperar um segundinho. Deixa eu botar zero. Não vai esperar nada. Seja lá o que ele queira esperar. Não quero que espere. Parou na sleep de novo. De novo aqui agora com três é oito. Eu vou de novo petear isso daqui para zero. Modify aqui. Zero. Ok. Segundo. Bom, terceiro sleep. Ok. Deixa eu tirar isso aqui. Tá. Muito. Muitas vezes aqui. Pronto. Vou esperar um segundinho. Se ele quer esperar. De novo um mutex. Criou um outro. Vou copiar ele aqui de novo também. Isso aí eu já vou montando um relatório. Por exemplo. Se eu quiser analisar esse rancor. Olha. Ele criou esse mutex aqui. Inclusive. Hello Kitty mutex. Exatamente já dizendo para que veio. Identificando o grupo que é comum em malware. F9 de novo. Beleza. Estamos de novo no mutex. Mais um mutex aqui sendo criado. Vou copiar ele aqui. E cadê, 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 cadê? Colocar aqui nas minhas notas. Ok. Rodando de novo. Mais um. Nossa, tá. O negócio tá sério aqui hoje. Beleza. Outro. Cansei de copiar mutex aqui. Vamos ver o que ele tem para a gente. Bom, agora começou a rodar. Começaram umas threads aí a rodar. Lembrando que tem o breakpoint aqui na write file e tal. Então, em princípio, tá tudo bem mesmo com as threads rodando. Deve ter uns slips lá, por isso que demorou. Opa. Estamos aqui no shell execute. E olha o comando que ele vai rodar. CMD ping. Aqui, 127.0001. E depois deletar o hk.exe. Eu não vou deixar isso acontecer. O que eu vou fazer aqui? Bom, vamos mudar o comando. O que a gente pode fazer aqui, né? Vamos pegar aqui esse comando. Seguir na stack. Já tá aqui embaixo. Eu vou modificar isso. Aqui tá o endereço onde ele tá. Eu posso seguir no dump. Deu ord no current dump. Olha que legal aqui, ó. E dá um ctrl e. Barra c. Eco. Oi. Tá bom. Isso é necessário porque... Isso aqui tem um hide, né? Tá vendo que tá separado por zeros aqui. Então tem que fazer com a mesma... Tá em unicode, né? Tem que fazer com a mesma... Do mesmo jeito. Agora sim. Barra c. Eco. Beleza. Vou deixar isso rolar. Meus breakpoints estão aqui. Ok. Deixa eu só reabilitar esse klin aqui. Que é importante. Vamos lá. Beleza. Shell execute. De novo. É isso? Shell execute w. Tá. Ok. Vou rodar. Encriptou. Olha que maravilha. Que legal. Eu deixei o negócio encriptar. Alguma coisa eu perdi. Mas eu decidi deixar assim no vídeo mesmo. Porque aí a gente depois trata disso, né? Mas tudo bem. O que eu queria mesmo era ver nesse Rancher o que que ele tinha. O que que ele mostrava aqui pra gente. Acabei de perder a máquina virtual. Depois eu vou ter que restaurar. E ele fala aqui pra abrir esse site aqui no Tor. E conversar com eles pra explicar aí, né? Ele provavelmente pediu pagamento. Mas ele tá lá, ó. Querido usuário. Olá, querido usuário. Seus arquivos foram encriptados. Percebi. É, né? Agora meus arquivos estão encriptados a minha VM. É isso aí, né? Vida louca. Então tá bom. Eu vou deixar vocês por aqui. Já fiz uma análise básica do Rancher aí. E mostrar aí como é que você encripta a sua própria máquina ao analisar o Rancher. Confiando nos breakpoints. Não sei o que aconteceu. Vou deixar no próximo vídeo pra eu falar. Beleza? Espero que você tenha curtido. Comenta aí. Vou deixar o link do sample também. Quem quiser baixar. Mas cuidado, hein? Que o bagulho tá louco. Um abraço então. Até a próxima. E tchau.